Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é abertura de caixa da Natura do ciclo 7. Quem me acompanha, eu havia dito que talvez eu não iria pedir, não tinha certeza de nada, mas acabei fazendo devido uma cliente ter pedido um kit, né? Que é o vovó. Então, eu acabei fazendo o pedido. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. E vamos para o que interessa. Ó, a cliente pediu esse kit aqui vovó. Eu já tava querendo pegar um kit breu branco mesmo. Na verdade, eu queria comprar muito mais coisa, mas a gente tem que comprar na medida do possível, né? A minha nota tá até aqui dentro, que eu coloquei. Então, o kit vovó vem dois sabonetes e a colônia. Então, essa é de cliente, o resto é tudo pronto e entrega. Peguei aqui o kit do breu branco, que vem a água de banho de 200ml. Aqui tem o olhinho de 100ml. E aí o resto a gente vai vendo aqui, porque tem um pouquinho misturado. Eu peguei três sabonetes líquidos desse daqui, sou, mas foi do meu resgate de ponto. No final eu vou olhar aqui e vou falar pra vocês o que foi o resgate e o que foi pedido. Eu tinha 16 pontos, é isso, 16, pra resgatar. Esse daqui já é o sabonete novo. Ó, esse daqui eu sei que foi resgate, eu peguei pra mim, que é o Ecos Castanha. Esse daqui é o leite hidratante, nutrição profunda, que ele hidrata também no banho. Pode ser pós-banho ou no banho. E eu gosto de usar no banho. Peguei um biografia, que também tava no preço bom pra deixar pra pronta entrega. Esse é o masculino. Veio aqui a revista, que eu vou gravar pra vocês. Revista do Ciclo 9. O Espaço Natura e Minha Natura, também do Ciclo 9. Vieram amostrinhas, Ecos Maracujá. Esse daqui, deixa eu ver. Ah, é o essencial. Feminino, tradicional. Outro do Ecos Breu Branco. Esse daqui é pouco para as mãos. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, pouco hidratante para as mãos, de 40 gramas. Esse daqui é aquele menorzinho. Ideal pra levar na bolsa, né? Mais dois sabonetes aqui, ó, do Sol. É, foi isso mesmo. Então, eu resgatei três Sol sabonete. Aquele leite castanha da Ecos. E resgatei esses dois aqui, ó. Um shampoo e uma máscara, que dá Sol. Pra cabelos danificados, tingidos e alisados. Só que eu acabei pegando errado, que era um shampoo e um condicionador. Então, eu fiz uma compra lá no meu espaço digital, pra pegar o condicionador. Porque isso daí, agora que eu lembrei, é pedido de cliente. E eu acabei pegando errado. Então, eu comprei lá no meu espaço digital, pra poder, é, depois levar lá pra ela. Ó, aqui eu peguei no Emporio, dois óleos trifásicos. Esse daqui é de Kumaru. Deixa eu ver, é isso mesmo. E a data dele, está para 2 de 2022. Não sei se vai focar. Mas está 2 de 2022, então está bem distante. E eu só peguei dois, dava pra pegar mais. E aqui o hidratante do breu branco. Esse é de 250 ml. É menorzinho do que o outro, né? Que é de 400. E peguei duas caixas de sabonete Ecos, que está um pouquinho amassadinha, mas está bom. Também pra pronta entrega, que estava na promoção. E eu estava sem nenhuma dela. Eu estou trabalhando em casa, porém, continuo oferecendo pra minhas clientes. Ah, outro resgate de ponto aqui, ó. É, shampoo Murumuru. Eu postei lá no Instagram que eu peguei umas coisinhas aqui pra casa e tinha só um desse. E eu peguei pro meu esposo. E eu tenho um cliente que compra desse daqui direto. E eu sei que ele logo vai pedir, então eu acabei me prevenindo e já peguei outro no resgate de ponto. Aqui são os hidratantes de tâmara e canela, todo dia, ó. Aqui outro, que é três que eles mandam. E por último, o Ecos Maracujá, que eu peguei, na verdade, eu tenho lá. Mas eu peguei mais por causa da pontuação. Ele estava bem em conta e a pontuação estava normal. Então, pra poder atingir... Ah, eu fiz só setenta pontos, que a Natura tá liberando setenta pontos, né? Enquanto a gente tá enfrentando essa crise aí no mundo, né? Não é nem no Brasil. Aqui é a revista do Ciclo 8, que já tem aí no meu espaço. No meu espaço, não. No meu canal. Essa daqui também do Ciclo 8. Veio agora essa daqui, porque eu não fiz pedido, né? Eu peguei com a minha cliente. Veio um elástico aqui perdido. E aqui, ó, as sacolinhas. Ah, e essa daqui também. É aquela caixinha... Deixa eu ver se eu consigo... Não vai ter aqui. Eu vou ver se eu monto uma pra deixar pra mostrar pra vocês. Essa caixinha é aquela de cinquenta anos. Eu peguei só três. Ah, e aqui veio minha pulseira. De nível diamante. É... Eu recebi a prata, ouro e diamante. Eu acho que ficou faltando uma, que era bronze. Não sei se bronze ganha também, ó. Essa é de diamante. Que eu passei a ser diamante agora no... No final do ano. E a amostrinha do essencial exclusivo. Então, foi esse o meu vídeo. Mas eu vou colocar aqui... Eu vou tentar montar uma caixinha pra mostrar pra vocês. Ó, eu coloquei aqui, então, de pedido. Foi os dois Kumaru. Aqui o kit do breu branco, que fica assim. O kit vovó, assim. O biografia, que foi pedido. Esse Ecos. Os dois Ecos aqui. E esses daqui foram resgate de ponto. Que é o shampoo. O leite pra mim. Leite de castanha. Aqui o Sol, que é o shampoo e a máscara, que eu peguei errado. E os três hidratantes. Hidratantes, não. O sabonete Sol, né? Então, esses daqui foram os resgates. Oh, meu Deus. Como enrola a língua no resgate. Que são 16 pontos. E a caixinha é essa daqui, ó. Ela não fica muito bem fechada. Porque ela vem dobradinha. Mas depois é questão de acostumar, né? Nossa, ficou, de repente, escuro aqui demais. Deixa eu ver. Não sei porquê, mas ficou escuro. Bom, mas é aqui, ó. A caixinha. Aí ela vai ter que acostumar, assim, ó. Ela vai ficar assim, fechadinha. Aqui. Isso daqui, ó. Era o que vinha encaixadinho. Que é o hidratante pequenininho. O hidratante para as mãos. O óleo 100ml. E um sabonetinho aqui. Mas, se quiser, pode deixar assim. E aí fica a caixinha normal. E aqui. Aí põe uma palhinha, alguma coisa dentro, né? Para poder levantar um pouquinho o produto. E faz uns kitzinhos. Então, foi esse meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até daqui a pouco.